Música Prorrogado o prazo de inscrições para a seleção de trabalhos para o 34º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, o SEURS. O seminário é destinado aos programas, projetos de extensão e projetos integrados que possuam interface com a extensão em execução ou concluídos a partir de 2013. O tema deste ano é cidadania, democracia e movimentos sociais. O seminário será realizado entre os dias 13 e 5 de agosto em Camboriú, Santa Catarina. Os interessados devem enviar os projetos até o dia 20 de junho para o e-mail do evento. Um comitê científico extensionista irá avaliar as propostas. Informações na página da Pró-Reitoria de Extensão no site da UEL. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho